Oi! Bora variar esse cabelo solto e aprender alguns penteados pra cabelo cacheado? Então vem comigo! Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou te ensinar a fazer esses três penteados, que são super lindos e muito fáceis de fazer, tá? E se você já gosta de conteúdo como esse, não perde tempo. Deixa aquele like maravilhoso pra mim aqui embaixo, que me ajuda bastante. E se inscreve aqui no canal. Muito obrigada se você se inscrever. Seja muito bem-vindo à nossa família. E me acompanha também em todas as redes sociais, Jessica Melo Oficial. E para o nosso primeiro penteado, vou começar com a divisão no meio e duas mechinhas nas laterais. Vou guardar elas pra gente finalizar por último, tá? Depois eu venho com o spray ativador hidraperfumado da linha Texturizações de Soul Power pra umidificar o meu cabelo e depois venho com o levin pré-difusor. Ele é bem levinho, então é ótimo pra revitalizar o cabelo e arrumar os assanhadinhos enquanto a gente tá fazendo o penteado, principalmente. Então eu vou aplicar ele nessas duas laterais, que são as mechas que a gente vai dividir agora, tá? Na altura próxima ao topo e sem pegar lá atrás. É só na lateral mesmo essa mecha, tá? E a gente vai fazer uma trança de um lado e de outro. Não precisa fazer essa trança até o final da mecha. Só até a metade aí ou até menos da metade, que a gente vai jogar essa trança pra trás depois. Aí você faz de um lado e a mesma coisa eu vou fazer do outro lado. Divido aí a mechinha e faço a trancinha. Depois eu vou juntar essas duas tranças e prender com uma liga lá atrás. E pra arrumar todo esse cabelo e as mechinhas aqui na frente, eu vou usar o Mousse Long Lash, também de Soul Power. Ele é ótimo pra fazer isso, porque ele seca bem rapidinho e deixa o cabelo firme no lugar, é maravilhoso. Então eu vou arrumando todo o cabelo com ele e olha só o resultado, gostaram? Eu achei que ficou super fofo. E para o nosso segundo penteado, eu vou começar dividindo duas mechas nas laterais, desse jeito aí. E vou guardar pra gente finalizar depois. Lá atrás eu vou dividir o cabelo em duas partes, sendo a mecha de cima menor do que o que ficar de cabelo embaixo, tá? E aí você segura essa mecha como se fosse fazer um rabo de cabelo, só que segura com o dedo e puxa o restinho pra frente. E vai prender tudo isso com uma presilha. E agora vamos finalizar a parte da frente. Vou pegar o spray hidraperfumado de novo e vou fazer essa divisão meio triangular com essas duas mechas fininhas pra gente fazer mais duas trancinhas aí, tá? Essa dessa vez você vai fazer até o finalzinho da mecha. Agora eu vou pegar meu amigo gel cola pra deixar bem firme essa parte da frente aqui do cabelo, tá? Então vou alinhar bem, passando gel cola nele, passando a escova e vou juntar essas duas mechinhas lá atrás e prender com uma liga também, pra ficar bem firme. E pronto! Tá pronto o penteado. E aí, o que é que vocês acharam desse? Penteado número 3. Vou começar encharcando meu cabelo. Só tem água aí nesse borrifador, tá, gente? Vou umedecer bastante com água aqui em cima pra gente poder fazer as divisões de uma forma mais fácil, tá? Fica a dica pra você. Depois eu vou alinhando tudo com a escova pra facilitar a minha vida também, pra fazer a divisão. E eu começo fazendo uma divisão no meio, que vai me guiar por todo o cabelo. E depois uma mais pro lado, acima da altura da sobrancelha. Nosso grande amigo vai ser o gel cola mais uma vez aqui nesse penteado inteiro, tá? E eu vou fazer em cada divisão esse torcidinho aí, até lá atrás no topo do meu cabelo, tá? E vou prender no final com o meu amado beliro, ou grampo, como vocês mais conhecem. Então vou fazer quatro torcidinhos aí. Dois de cada lado do meu cabelo e no final prender com grampo. É super fácil. Se você achar que tá escorregando mais o seu cabelo, aí você pega dois grampos e prende fazendo um X entre eles. Que aí vai ficar bem firme o seu cabelo, tá bom? Depois de fazer isso no cabelo todo, eu vou juntar aqui o meu cabelo no rabo de cavalo. E vou prender com um pompom bem firme. Pra dar um detalhe diferente, eu peguei uma mecha aí de cima do meu cabelo. E vou cobrindo, puxando pra cima, prendendo com grampo. Pra dar um resultado mais diferenciado aí. E se você quiser, dá pra fazer um detalhe com baby hair também, por que não, né? E esse é o penteado número três. O que é que vocês acharam desse aqui? Me conta. E agora me conta qual o seu penteado favorito. Um, dois ou três? Deixa aí nos comentários que eu quero muito saber. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo, meus amores. Um beijo, fique com Deus e até a próxima. Tchau!